Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Bora, juntos! Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Pois é, galerinha, estamos na área em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, calendário registrando 24 de novembro de 2022 e o tempo está passando rápido, meu amigo. Já estamos na Copa, final do ano, maravilha. E o 2023 já está batendo a porta aí, viu Mari? É verdade, viu Gabizó? Pode entrar. Como que é? Abra a porta, mariquinha. Abra a porta. Acerta então. Mais uma edição do nosso programa na área no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Você, meu amigo, está construindo, está reformando, obviamente você vai querer aí a melhor qualidade, né? Para colocar aí no acabamento, para construir ou para reformar. E tudo isso você encontra na Cogio Materiais para Construção, que está sempre ali, ó, juntinho com a tecnologia, andando junto, viu? Então, o que você procura aí para a sua construção, para o seu acabamento ficar perfeito, você vai encontrar aí com enorme variedade na Cogio Materiais para Construção e Acabamento, além ali daquele atendimento diferenciado e um crediário facilitado também, que ajuda, né Mari? Maravilhoso, viu Gabiz? Passa lá na Cogio, pessoal. Você não vai se arrepender e com certeza você vai fazer ótimos negócios com a turma da Cogio. É isso mesmo, Mari. E o Neymar Júnior da Seleção Brasileira, nosso querido Ney, o adulto Ney, né? Como o pessoal fala aí. Uma notícia com o nome de Neymar está tomando a mídia. Uma importante jornal alemão chamou o craque brasileiro de arrogante, devido ao atacante ter improvisado uma sexta estrela no escudo da CBF do seu calção. Ontem, em entrevista coletiva, o centroavante Richardson defendeu o companheiro de seleção, segundo o Pombo. Abre aspas. Arrogantes são eles. Somos apenas sonhadores. Estamos sonhando com a sexta estrela e vamos buscar. Eles querendo ou não, esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Fecha aspas. Ontem, o próprio Camisa 10 respondeu a provocação em uma publicação. Segundo o Ney, abre aspas. Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menospreso aos seus rivais, e sim, uma meta para você ir em busca. Amanhã começa. Vamos que vamos. Fecha aspas. É isso aí. É hoje, hein? Rapaz, é hoje. É isso mesmo. Hoje começa. Com certeza essa notícia saiu ontem, né? É verdade, Omari. E o Neymar e o Pombo aí... Charleston. Gostei das declarações deles, porque realmente a gente sonha com essa sexta estrela, né? Sim, com certeza. E ser ousado, né? É um patrimônio brasileiro, digamos assim. Ousadia e alegria, né? Ousadia e alegria. Aqui não tem essa, não. Pois é. E aí, o cara que fez essa reportagem, eu, o canal lá, né? Foi respondido aí através dos craques da seleção brasileira, né? É verdade. Eles foram bem felizes, né? Também estão tristinhos, né? Perderam. Poxa, canal alemão, né, Gavis? É isso aí. Eles não devem estar acostumados muito, mas vai ter que começar a se acostumar, porque se bobear, nem para a próxima fase vocês passam. E assim, seguinte, eu acho muito válido, com certeza, sonhar com a sexta estrela. Tenho certeza que todo mundo que está na seleção, todo mundo vai para jogar e para buscar o título. Ninguém quer, tá? Ninguém vai lá para brincar, entendeu? O Neymar, às vezes, vai para dormir, mas enfim. Vamos ver, né? Eu acho que eles têm que buscar mesmo essa sexta estrela e colocar de vez, não só no seu calção, na nossa camisa, quando todo mundo comprar ali, ó, sexta estrela já junto com o Brasil. É isso aí, menina. Ó, e o Brasil é o único país do mundo a estar presente em todas as 22 edições das Copas do Mundo. Também é a seleção com mais gols na competição, 225 ao todo aí. Nas últimas 21 estreias, a seleção venceu 16, empatou 3, perdeu apenas 2, venceu justamente as duas primeiras edições em 1930 e 1934. Inclusive, nas 5 vezes que vencemos a Copa, todas as estreias foram com vitórias, tá bom, Mari? O adversário brasileiro de hoje, a Sérvia, fazia parte da Iugoslávia na época, que se desmembrou, né, em 1992. Desde então, foram apenas duas partidas entre Brasil e Sérvia. A primeira foi a preparação para o Mundial de 2014, em casa, no Morumbi. A seleção brasileira venceu por 1 a 0 com gol de Fred. O outro confronto foi na última Copa, na Rússia, em 2018, e também na fase de grupos, assim como este ano. Naquela oportunidade, o Brasil fez 2 a 0 sobre a seleção europeia, com gols de Paulinho e Thiago Silva, o atual campeão brasileiro, né, o famoso aí, o nosso querido zagueirão, o atual famoso campeão brasileiro. E, se considerada a Iugoslávia, foram 18 jogos, 9 vitórias brasileiras, 7 empates e apenas 2 derrotas, Mari. Pois é, nós estamos com os números a nosso favor, né, Gabs? E nós participamos das 22 edições da Copa Desculpa, Itália. É isso aí. Ai, ai, não tem nem o que dizer, viu, depois disso. 22 Copas do Mundo, 5 vezes campeão, né, Gabs? 5 vezes campeã, a nossa seleção brasileira, e nós esperamos a sexta vez agora. Porque o Brasil gosta de Copa do Mundo, a gente sabe jogar futebol, a gente tem talento mesmo. Os nossos jogadores estão aí, ó, no mundo todo, todo o país do mundo. Se você for ver o time importante do país, tem um brasileiro lá. É isso mesmo. Sempre tem um brasileiro abrilhantando, ensinando para esses gringos como é que faz, como é que joga futebol. E nós estamos, ó, eu estou muito confiante na seleção, viu, Gabs? Eu também estou, viu, Mari? Estou muito confiante esse ano. A última Copa que teve, eu confesso que eu não estava botando fé na seleção. Falei, e essa seleção aqui, ó, pelo jeito não vai não, e não foi mesmo, né? Agora, esse ano eu estou muito confiante e bora para cima. Vamos para cima, gente. Hoje é dia de estreia. Hoje é o dia de passar o trator ali, ó, em cima da Sérvia e olhar só para frente. Pensa na Suíça. É isso mesmo, Mari. Eu gostei de uma parte aqui desse texto que a gente leu aqui, que é a questão que o Brasil não é acostumado a perder aí em estréias, não, viu? Não somos. Então, hoje, que seja mais um dia desse aí, de vitória para a nossa seleção brasileira, Mari. Eba! Eu já estou pronta para comemorar, viu, Gabs? É isso aí. Já estou até pronta, pelo amor de Deus, seleção. Está igual àquela famosa estante. Você lembra de antigamente que tinha um nome chamado estante? Estante? Alguma coisa, estante? Era um lugar onde colocava televisão e tudo mais. Ah, sei. É estante. Estante é uma... É. Está igual a estante, toda enfeitada. Minha avó era cheia de enfeitos, assim. Ai, eu não aguento. Acordei hoje e falei, nossa, vou ter que dar um jeito de me colocar de Brasil, né, gente? Todo mundo hoje está focado na seleção brasileira. Quatro horas da tarde, bora para cima, meninos. É isso aí, Mari. O grupo Sérvio tem alguns remanescentes do Mundial Sub-20 de 2015, quando venceram o Brasil na final. O camisa 10 da equipe, o capitão Duzan, Tadik, é considerado um dos mais talentosos jogadores. Conhecido por vários passes para gol, outros... Outro grande destaque também é o atacante fulã da Inglaterra, Mitrovic. Ele ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre Bahrein, no último amistoso sérvio, logo antes da Copa, por conta de uma lesão no pé. Porém, já está recuperado e pronto para o jogo. O Brasil passa ileso, sem lesionados, no período de treinamento para o torneio. Tite tem duas formações preferidas para essa Copa. Uma mais tradicional, com o Fred ao lado de Casimiro, e Paquetá pela meia esquerda. E uma mais ofensiva, trazendo o Paquetá um pouco para trás, tirando o volante Fred e colocando o Vinícius Júnior pela ponta esquerda. Por conta da qualidade do ataque sérvio, a primeira escalação era a mais esperada. Porém, nos últimos dias, ganhou força a possibilidade de Vini entrar como titular. Portanto, a escalação com Vini Júnior mais provável seria com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richardson ou Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Eu que achei que o Gabriel Jesus nem estivesse aí na Copa, hein, cara? Nossa Senhora. Pois é, e esse cara aí também da Sérvia, eu nunca ouvi falar. Ah, você tem, você é bom? Que ótimo. Você já ouviu falar de Neymar? Você já ouviu falar desses meninos do Brasil que estão arrebentando? Todo mundo já ouviu falar, agora esse cara aí nunca, nem sei quem é. Pois é, eu também nem nunca ouvi falar. Joga lá na Inglaterra, num time que ninguém sabe de onde veio, nem pra onde vai, ou é time grande? Me conta aí, cara. Já apareceu em algum jornal? Você já leu aí? Já apareceu em algum jornal? Eu, você me fala o nome dele. Como é que chama? Mitrovitch? Mitrovitch. É, mas me dá uma dose. Duas pedras de gelo, por favor. Tá certo. Bora lá então, continuando aqui com a nossa Unesport. Ó, Maris, antes da gente partir aqui pra próxima notícia, o que você acha? Você prefere uma seleção brasileira mais ofensiva ou mais conservadora ali? Pois é, Gabs. Eu tenho, assim, é muito difícil a gente pesar isso, né? Porque o que acontece? Eu acho que sempre que a gente pressiona mais, como a gente já tem o nome do futebol, já tem o peso da camisa de ser seleção brasileira, com todas as copas aí, cinco vezes campeã do mundo, eu acho que os caras já tremem na base só de saber que vai jogar contra a seleção brasileira. E quando você entra já botando pressão, a facilidade de você, os caras ficarem doidos dentro do campo e não saberem o que faz é maior. Só que tem aquele problema do contra-ataque, né? É, esse daí que me deixa com o pé atrás é justamente o contra-ataque. É, eu acho que a pressão é muito válida, porque já é uma pressão jogar contra o Brasil e se você pressiona um pouco mais, você acaba com o psicológico do adversário. E acabou com o psicológico, bem, ali ninguém sabe pra onde chutar a bola mais, aí é na sorte, entendeu? Eu acho que vale a pena tentar essa pressão no começo, mas a defesa tem que ficar muito ligada, porque um passo ali, uma ligação, chegou uma bola aérea, é perigoso, viu? Se bem que a gente tem o Alisson, que também é grandão e também consegue ir lá e disputar com eles, tanto porque ele pode usar a mão, né? É o único jogador titular da seleção brasileira que se compara um pouquinho ali à questão da altura dos servos aí. É isso mesmo. Eu não sei pra te falar a verdade, viu, Gabs? Mas o que você acha? Você acha que a seleção deveria entrar mais agressiva ou segurando um pouquinho as pontas? Então, eu gostaria de ver o Vini Júnior jogar ali naquele, no quarteto ali da seleção brasileira. Vinícius Júnior, Neymar, o Richardson e o Rafinha do outro lado ali, eu gostaria de ver, viu? Seria um bom para os olhos aí, como colírio. É verdade. E bora botar pressão, gente, não deixa os caras respirarem, não. Já entra, vai marcando. Eu gosto muito quando eles fazem aquela marcação lá na frente, sabe? Quando eles marcam a defesa dos caras. Porque ali, ali roubou a bola, já era. E outra, você marca ali, o cara não tem espaço para recuar, entendeu? Ele já está no gol dele. Então, lógico que cansa muito mais os jogadores, né? Porque eles têm que correr muito mais quando você faz uma marcação mais à frente. Mas eu acho que isso é muito válido, viu, Gabs? Porque você pressionou no começo uma seleção que não tem história e contra um Brasil, eu acho que a gente tem uma chance muito boa de deixar os carinhas ali, ó, tudo perdido. É, eu acho. Qual o vara verde, tá certo, então? Eu acho. Vou mandar um abraço aqui, Mari, para o pessoal lá do grupo aqui, do campo do Atlético ali, o pelado do Atlético. Oba! Abraço para vocês aí. Tem gente pelada, não, né? Tem não, é só o nome mesmo. Vou mandar um abraço. Ah, poxa. O doutor falou, Gabrielzinho, você vai estar na rádio amanhã, manda um abraço para mim ali por volta de 20 para uma da tarde, que eu vou estar levando meus filhos para a escola, tá certo? Ah, então é agora o horário, mais ou menos. Um abraço para você, viu, doutor? Tamo junto, parceirão. Você é gente boa, eu te considero. Obrigado pelo carinho, hein? E assim como eu considero todos os atletas aí do futebol lá, pessoal, gente boa demais. Inclusive, ontem teve uma resenha lá na casa de um dos nossos brothers aqui do futebol. Um abraço Gilção aí, um abraço para vocês aí, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos falar de Suíça e Camarões? Bora lá. O primeiro jogo do dia começou às 7 horas da manhã entre Suíça e Camarões pelo Grupo G, o grupo do Brasil. O primeiro tempo foi com a Suíça mantendo a bola no chão, tentando chegar ao ataque em triangulações, enquanto Camarões se postava na defesa e tentava roubar a bola a partir e partir em contra-ataque. Durante a primeira etapa, a seleção africana teve melhores chances. No segundo tempo, logo no começo, a Suíça atacou com boa troca de passes e o experiente Shaqiri toca para o meio da área onde está o atacante em bolo, que manda para os fundos da rede. 1x0 para a Suíça. O atacante prefere não comemorar o gol, já que é nascido em Camarões e naturalizado suíço. A partida foi muito equilibrada. Ao final, 50% de posse de bola para cada lado, 7 chutes da seleção europeia e 8 da seleção africana. Primeiro tempo, melhores chances para Camarões e segundo para a Suíça. Pois é, mais um jogão de bola na Copa, né, cara? E lembrando que tem aquele nervosismo, né? O primeiro jogo aí da Suíça também, Camarões. E lembrando que hoje, Mari, encerra aí aquela questão da estreia das seleções, né? Hoje, ao fim do jogo do Brasil ali, todas as seleções já terão aí feito as suas estreias nessa Copa, né? E depois começa já aquela disputa em grupo, né? Aí quem perdeu, quem ganhou, enfrenta o outro que ganhou no outro jogo, enfim. E o que eu mais gostei foi o seguinte, a Alemanha vai enfrentar a Espanha, velho. Pois é, uma dessas a gente vai estar livre já antes do encontro. Eu posso te contar uma melhor? Conta. Se a Alemanha perder, tá fora. Pois é, gente. E outra, tem eu acho que um outro resultado de jogo que se ganhar e a Alemanha empatar nesse jogo, ela também tá fora. Pois é. Então eu tô ali com o meu secador, já continuo ligado, viu? Ai, o meu bem. Haja dinheiro pra pagar essa CEMIG depois, né? É, agora só a conta no final do mês que chega, né? Não tem jeito, né? Mas vai ter valido a pena aí pagar o preço. Com certeza, tô. Melhor pagar a conta de energia do que lembrar do 7x1. Ai, não, nossa. Esse 7x1 a gente não consegue esquecer, né? A gente não supera, gente. Brasileiro não supera isso. Não dá. É isso aí, Mari. Mari, ó, Uruguai e Coreia do Sul. Foi mais um jogão que a gente acabou de ver aqui no nosso telão na Onda Oeste, né? E eu vou falar pra você desse jogo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Pode ser, Mari? Com toda certeza, Gabs. Um oferecimento sensacional de quem? Cogil Materiais para Construção. Se você quer construir ou está reformando, passa na Cogil que lá tem os melhores produtos e também a melhor condição de pagamento. Fique ligado. Muito bem, estamos na área no oferecimento da Cogil, Materiais para Construção e Acabamento, onde você encontra aquele atendimento diferenciado, os melhores produtos aí, mais tecnológicos da atualidade e também o crediário facilitado, além do bom atendimento. Dá uma passadinha lá pra você trocar uma ideia com o pessoal, com a equipe competente da Cogil, Materiais para Construção e Acabamento. Aí sim, hein, Gabs? Isso aí sim é gol. Aí merece seis estrelas. É gol de placa, gol de letra, gol de tudo quanto é jeito. Vou falar aqui, se não, depois o pessoal vai chamar a gente de ousado aqui, igual o Neymar lá, né? Chamou o Neymar de quê? De... Deixa eu ver aqui em cima. Ai, como é que... Arrogante. 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 Tá certo então, Mari. Vamos falar então desse jogo do Uruguai contra a Coreia, que aconteceu agora há pouco, a gente viu no telão aqui, foi um jogo mais morno assim também. Foi morno. É mais um empate aí, em 0x0 na Copa, né, cara? Pois é, eu esperava tanto do Uruguai. Então, eu também pensei, o Cavani ali em campo e tudo mais, eu pensei que ia sair gols aí, mas acabou que... Mais uma surpresa pra gente aí, né? Cavani não... Tá Cavani nem falta, nem pênalti. Não tá Cavani é nada. Tá certo. O segundo jogo de hoje, às 10 horas da manhã, foi entre o Uruguai e Coreia do Sul. No jogo não, começou bom. Perde... Perde ganho no meio de campo, aquele famoso vai e volta, né? E poucas chances aí, reais de gol. A Coreia do Sul teve uma boa jogada pela direita, e a bola chegou em... Rang, se eu não esteja enganado, sem marcação na marca do pênalti. E chutou pra cima, triscando travessão. O Uruguai também teve só uma grande, chance. No escanteio, aos 40 minutos de partida, o zagueiro Godin, cabeceou e ficou na trave também essa daí. E segundo... No segundo tempo, melhorou um pouco, né? O jogo ficou mais aberto. O Uruguai jogou o melhor na segunda etapa. Valverde chegou a chutar uma bola forte de fora da área, outra que bateu aí na trave. No final, terminou 0x0, resultado ruim para o Uruguai, pois a Seleção Celeste ainda espera se classificar no grupo. Este foi o quarto empate, sem gols, na Copa do Mundo, em comparação aí. Na competição em 2018, apenas uma partida terminou sem as redes balançarem, viu, Mari? Pois é, né, Gabs? Quando a gente vê, assim, um jogo que a melhor oportunidade de um time foi dada pelo zagueiro, aí você já vê que o jogo foi meio morno, assim, né? Pois é, Mari. Porque não é normal a gente ver o zagueiro ser o cara do jogo, né? Falar, nossa, quem foi a pessoa que mais chutou a gol? Ah, não chutou, ele cabeceou, foi o zagueiro. É, eu acho que nesse jogo aí podia tirar os goleiros ali, passar o salário deles para a trave e o travessão ali, porque quem defendeu foi a trave e o travessão, né, Mari? As boas defesas do jogo. É mesmo, o goleirão é a trave ali, viu? Pois é. Mas é, foi um jogo bem morno mesmo, a gente estava aqui com o telão ligado, tanto que nem chamou muito a nossa atenção, porque quando a gente está vendo um jogo bom, a gente fica ali meio de rabo de olho e tal, e acaba que a gente faz algum comentário, por aqui, olha, quase fez gol e tal. Vocês viram que a gente nem comentou esse jogo, né? Ele foi bem fraco mesmo, bem morno, mas sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que estão precisando passar uma peneira melhor para esses times que estão indo para a Copa do Mundo, gente. Pois é, Mari. Ah, não, como assim? Quarto jogo com 0x0. Ou o pessoal se preparou melhor durante esses quatro anos, né, estudaram mais as outras seleções, os adversários, ou alguma coisa muito errada não está certa. Não sei. É isso mesmo, Mari. Mais um empate aí, 0x0. E depois, agora, quer ver, faltando nove minutinhos, depois aqui do nosso Honda Sport, vai rolar para vocês aí um jogaço de Portugal, os portugueses, Portugal e Gana, Mari. O Ronaldo, o nosso Cristiano Ronaldo, vai estar em campo lá com o seu timaço, Portugal. Está desempregado. Oh, meu Deus. Daqui a pouco, às 13 horas, Portugal e Gana vão se enfrentar e a seleção portuguesa tem Cristiano Ronaldo estreando a sua última Copa aos 37 anos. Durante a semana, o time do craque, o Manchester United, anunciou que rescindiu o contrato com o atacante. A relação já era conturbada há um bom tempo e chegou ao fim enquanto Cristiano já estava no Catar. Além do CR7, Portugal tem outros destaques como Cancelo, é isso? Cancelo. Cancelo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes em uma equipe equilibrada. A seleção de Gana passou os últimos anos pensando em nacionalizar jogadores que são descendentes de ganeses e jogam na Europa. Com isso, a seleção africana vem forte para essa Copa tentando repetir sua melhor atuação em Copas quando foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final em 2006. Viu, Gabs? Pois é, Mari. É isso aí, cara. Vamos aguardar para ver como vai ser esse jogo. Estou apostando bastante no futebol de Portugal. Eu creio que vai fazer um bom jogo aí. Vai ser um jogo com gols, inclusive. Eu espero que não estreie um 0x0. A estreia não, né? A Portugal estreia. Eles não jogaram ainda. É, o Portugal estreia, mas eu estou falando que não fique no 0x0. É verdade, cara. Não se junte aí à turma do 0x0. Quero ver o gol. Não se junte com essa gentalha, tesouro. É isso mesmo. Não se junte com essa gentalha do 0x0. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou torcer para a Gana. Vai torcer? Vou. Não gosta de Portugal? Ah, eu sempre torço para as colônias, não para os colonizadores. Tá certo, então, menina. É isso aí. Amanhã também vamos ter jogos, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? Amanhã se inicia a segunda rodada da Copa. O primeiro jogo será às sete horas pelo Grupo B entre País de Gales e Irã. O País Europeu vem do empate na primeira rodada com a seleção dos Estados Unidos por 1x1 e continua apostando no seu melhor jogador, Garrett Bale, para ficar com a segunda colocação. Irã perdeu de goleada para a Inglaterra na primeira rodada por 6x2 e tenta se recuperar nessa partida. Seu melhor jogador é o atacante Medi Taremi que, inclusive, marcou dois gols na derrota na estreia, viu, Gabs? Pois é, mais um jogo, né? Lembrando que já tiveram em campo esse pessoal aí, né? Amanhã já começa essa fase aí de o pessoal enfrentar o do mesmo grupo ali, a seleção do mesmo grupo para decidirem quem fica e quem fica para ir para frente e quem fica para ir para trás. Quem fica e vai pegar o passaporte vai voltar chorando para casa. O pior, sabe o que é? Os caras não podem nem ficar lá no Catar, né? Se perde, tem que ir embora mesmo. Não, assim, acho que eles podem se quiserem, mas geralmente eles vão embora, né? Geralmente eles vão com a delegação deles e acabam indo embora. É isso mesmo. Já às 10 horas, o jogo é dos donos da casa, Mário. O Catar vai enfrentar o Senegal. As duas seleções perderam seus primeiros jogos por 2x0 contra o Equador e Holanda. E estão empatados na tabela e disputam esse jogo para... se afastarem da eliminação. O Catar confia em seu melhor atacante, o Afif, que não fez muita coisa aí na estreia e o Senegal, né, sente falta do segundo melhor jogador do mundo que é o Mané, que foi cortado por conta de uma cirurgia. Inclusive, a gente comentou no World Sport aqui, né, Mário? É verdade, é uma tristeza, né? Quando o jogador já está todo animado, foi convocado e aí acontece alguma coisa e, nossa, é uma tristeza mesmo para quem é atleta, porque o atleta se prepara anos e anos e anos para aquele momento, para aquele jogo, para fazer aquele gol, para fazer a mudança no país dele, para dar felicidade para a nação dele e quando acontece isso a gente fica triste, né? Pois é, Mário, infelizmente o Mané foi cortado aí devido a esse problema aí, essa contusão, né? E aí não vai estar jogando, então vai estar com esse desfalque aí do Mané, a seleção de Senegal. É isso mesmo, mas às 13 horas o outro jogo do Grupo A entre Holanda e Equador, os dois também estão empatados, já que venceram suas estreias pelo mesmo placar e nessa partida definem o líder e o vice-líder do grupo, porém, as duas já têm boa vantagem para a classificação para as oitavas de final. O Equador tem o capitão Valencia com cinco gols em quatro jogos de Copa do Mundo, enquanto a Holanda tem uma zaga confiável com o gigante Van Dijk e confia na habilidade de Jong para fazer mais gols. E a gente, sabe o que é? Meu holandês está muito... Faz tempo que eu não falo holandês, sabe? É, cadê? Deixa eu ver se o... Faz muito tempo que eu não falo holandês, então aí não sei os nomes. É o Van Dijk que você falou aqui, né? Van Dijk e... O De Jong, o De Jong. De Jong, aí ó, Van Dijk e De Jong. E o De Jong que inclusive joga lá no Barcelona, tá certo. E parece nome de japonês. Parece mesmo, De Jong, é isso aí. Mais um jogão aí, né, cara? Sensacional aí. Mais um jogo às 13 horas, portanto, Holanda e Equador. Eu acho que a Holanda vence, viu? Olha a vessa daí. Ah, eu também acho, Gabs. O Equador e... Então, e eu acho que o Irã também vai rodar, viu? Sei não. É. Eu acho que o Irã vai rodar. Porque eles já passaram o rolo compressor em cima deles, né? 6 a 2, gente. É muita coisa, né? É difícil uma... Não tô falando que eles não têm capacidade, pelo amor de Deus. Tô falando que é difícil você se reerguer de uma derrota tão grande assim, né? Então, é meio complicado. No primeiro jogo, na estreia, né? Já toma... Aí a gente fica meio cabisbaixo, assim, fica com aquela energia meio boom. Mas a gente nunca sabe, né? Porque cabeça de jogador, cabeça de atleta, eles têm sempre a mente bem forte, bem trabalhada. Vai que eles surpreendem, né? Pode acontecer também. Pode acontecer também. É isso aí. Ô Mari, o último jogo desta sexta-feira, amanhã, será entre os Estados Unidos e Inglaterra. O ótimo time inglês goleou o Irã na estreia por 6x2 com ótima atuação aí do capitão Harry Kane. Mas ele saiu do jogo depois de uma entrada que fez o atacante machucar o tornozelo. Ele já faz aí o treinamento, o tratamento e segundo o técnico inglês estará disponível para a partida. Os Estados Unidos apostam no seu camisa 10 Polisic para tentar a classificação depois de empatar em 1x1 com Gales na estreia. Eu não sei o que é pior, se é empatar em 1x1 ou 0x0, viu Mari? Eu não sei se é pior perder a Inglaterra ou enfrentar a Inglaterra igual os Estados Unidos. Pelo amor de Deus. É isso aí, aquela questão que a gente está falando, é colônia contra colonizador. Vamos ver o que rola. Pois é. Bora. Mari, vamos assistir o jogo do Portugal. Portugal, vamos. Olha lá, já está começando, já estão ali, já estão escolhendo o campo, viu Gabs? É isso aí. Daqui a pouco a moedinha do árbitro lá dá aquela voadinha. É isso aí, menina. Sensacional. Foi mais uma edição do nosso Onda Esporte e os acontecimentos aí desta Copa. A gente conta tudo para você no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento que tem para você um show, meu amigo. Um show para você aí, ó. Deixar a sua construção ou a sua reforma um espetáculo. Então, passa lá e troca uma ideia com a equipe de atendimento. Vão te atender com aquele carinho que é a tradição aí da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. É isso aí, Mari. É isso aí, Gabs. Obrigada pela companhia. Todos vocês também aí do outro lado, obrigada, pessoal. Vamos torcer muito para o Brasil para amanhã a gente chegar todo mundo sorrindo com boas novas e felizes da vida, viu? 4 a 0 hoje. 3 a 1. 4 a 0. Bolão vem em mim. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu aí pela sua companhia. Vem aí o André Pança na sequência. Cheio de glitter. Anda West. Você ouviu um da esporte.